E aí galera, rotas de aventura agora eu vou fazer um test ride na moto do professor Que moto que é a sua e que ano? A Dragstar 2003 Nossa, eu já andei nessa moto mas eu tava sem a câmera e hoje eu vou mostrar pra vocês a moto do professor Agora vamos Dragstar, aqui tá Manoel Olha essa moto que coisa linda Olha que moto Top né Aqui ó, a Ignisac Tá engatada Agora tá desengatada Vamos lá É isso aí, vamos começar o test ride agora Dragstar 650 Olha a marcha lenta dessa moto, que coisa de louco Vamos tentar sair rápido aqui pra ver como é a saída dela Olha o torque dessa moto, mano Olha o torque dessa moto, mano Vamos lá Vamos lá Se liga 120 120 A moto é muito top, mano 120 Vou pôr ali pra vocês verem Vou pôr ali pra vocês verem 140 140 Eu não vou mais que isso em nenhuma moto, galera Sinto muito Só nas minhas, né? Se eu tiver Se eu tiver uma moto que passa de 140 Beleza Mas como não é minha moto Eu não vou arriscar Então Então É isso Dragstar 2003 Dragstar 650 Yamaha Show de bola Show de bola essa moto, viu? Vale a pena, viu? A outro nível, né? A moto que anda A moto tem torque Tem torque Muito bom E é confortável E é confortável, viu? O banco Super confortável A perna Fica super confortável Nela Olha Fica bem esticadona Na frente Minha perna Quase esticada, né? Na verdade, né? Então Nossa Não tem o que falar Dessa moto Só coisas boas Os caras Muito loucos Ali na frente Entraram com tudo Na rodovia Show de bola Valeu a pena Esse teste de ride Nessa Dragstar 650, galera Muito bonita E tá muito bem conservada Essa moto Essa moto é do professor, né? Como vocês viram aí Na hora que eu saí Ele é muito cuidadoso Com a moto Então Ela tá um pouco sujinha Mas eu acho que ele Deixa na garagem Durante a semana, né? Ah, é uma pouca coisa, viu? Só pó mesmo Agora os cromos dela Tá muito show Aqui Tá muito bonito E é difícil manter os cromos Por aqui, viu? Olha Que marzão aqui, ó Aham Não tem quem consiga Fazer isso Bom Eu vou ver se eu consigo Retornar ali Nossa Top demais Essa moto Até vale a pena Pegar uma moto assim Que tá com Redondinha Assim, né, meu? Tudo certinho, né? Dá gosto Tem que ter um bom mecânico Também, né, meu? Bastante carro aqui Não ia dar pra fazer um top speed Mesmo nela Eu pego as motos Eu quero acelerar, sabe? Mas eu não posso, né? Não é minha Se fosse minha moto Beleza Nossa Eu metia 160 A facção nela E ela vai, né? E olha Redondinha, meu Nossa Dá gosto de andar com a moto Sei lá Quem é Nossa Se não tivesse ninguém vindo Eu ia arriscar Antes do busão, né? Olha Tá embreagem Tá soltando certinho Lá na frente Tá top, viu? Eu esqueço Eu meio que vacilei no pé aqui É, meu Eu tenho que tomar cuidado A moto não é minha, né? Dá mó caberagem E é lá na frente O comando é bem avançadão dela A moto que eu viajaria Nossa Muito tranquilo com ela Pena que ela é muito gastona, né? Ela chega em Fazer em média 15 17 Na estrada, eu acho Então Esse modo gastão dela Não me atrai, não Muito bom, viu? Ó E ela Se você quiser manter um ritmo aqui, ó Ela não fica dando Tranquinha na frente, né? Tem umas motos que é ruim Fica Você não consegue manter Uma velocidade assim gostosa Pra apreciar Em volta E tal, assim E essa daqui não Essa aqui você consegue De boa fazer isso, ó Ó Tá 50 50 por hora lá Certinho, ó Ela tá Tá reguladinha Isso que é o bom Não me alcança mais nem ferrando Se eu quiser fugir Não alcança não Aqui vai ter que ser uma moto rápida É o busão Tava segurando o trânsito ali Ó Ó o outro aí Vacilão Agora passa aí Todo mundo aí Ó bobão Nossa Eu tirei assim na hora Se não ia vir no meu olho aqui Acho que era uma abelha Sei lá É isso aí A moto do professor Uma Dragstar 2003 Show de bola É uma preta, né? Tem as partes todas cromadas Parece que esse espelho É original Eu tenho quase certeza Nossa Tá muito bonito Os cromos dela Tudo Show de bola a moto, viu? E olha a velocidade 120 facião Ó o freio da frente Muito bom Nossa Borrachudão Freio de trás aqui Top também Mas o freio da frente Tá funcionando super bem Nossa Olha isso aqui A suspensão boa Macia É uma moto confortável Ó a pré-estrada Não tem o que Nossa Não tem mal Não tem o que falar mal dela Muito boa Ela tem aqui Analógico, né? O conta Não é conta gira É só o velocímetro E o E o E o quilometragem, né? O dômetro É tudo analógico aqui Passar ali que ele é 60 Mas se a gente Tá em 40 Tá bom E ela Olha Ela não dá um tranquinho Ela tá super regulada Essa moto tá top demais, né? Muito bom Ó Muito da hora Que modaça Show de bola Nossa O motor tá top demais Tá zeradinho, né? Vamos lá embaixo Depois a gente volta Pegar o próximo retorno e volta Esse é o bicho Que moto Curti demais Vamos virar ali mesmo, né? E é isso aí A gente terminou agora O teste de rádio Eu vou parar ali A gente tá fazendo Uma resenha aqui No Águia Blindada Tá top demais Churrasco, galera Show demais Acompanha a gente aí Sempre no canal Deixe seu like Não esqueça aí De compartilhar nossos vídeos Não esqueça também aí De acompanhar o Instagram Dos nossos apoiadores MC Alforce Black Roupagem E Churrasquinho Carioca Do nosso amigo César Não se esqueça aí, galera Acompanha aí nossos vídeos Tem muita coisa boa vindo E A partir da semana que vem Talvez a semana que vem Uma ou outra Já tem novidades aí no canal, hein? Então acompanha aí Até mais Tchau